E aí, beleza? Meu nome é Eber Simeone, eu estou aqui com mais um incrível tutorial de After Effects, onde você vai ficar impressionado com o resultado final. O que a gente vai aprender aqui é como você pode animar o personagem, olha que legal, com apenas dois frames, ou seja, só tem dois desenhos aqui dentro do After Effects. Dois desenhos, e a partir de algumas movimentações que eu faço, algumas gambizinhas no After Effects, eu consigo enganar quem está assistindo e parece que existem muito mais desenhos nessa sequência. E não tem, só tem dois, certo? Para fazer este incrível tutorial, você vai precisar do quê? E o arquivo base, que está na descrição do vídeo, que são duas camadas dentro do Photoshop aqui, olha. Muito legal, né? A camada 1 é o personagenzinho parado. E a camada 2 é o personagenzinho dando um joinha para você. Então você vai precisar desse arquivo, você vai precisar também do After Effects, que não precisa ser nenhuma versão excepcional, você pode ir trabalhando desde a versão CS3, o que eu vou fazer aqui não é nada... Nossa, é muito novo! Não, não tem nada de novo aqui, em questão de recursos, assim, tá? É só um esqueminha. Você vai precisar também de uma certa paciência, né? E o seu cérebro, só isso. É isso que você vai precisar. Então, sem mais delongas, vamos lá, vou explicar como é que você vai fazer isso aqui. Dentro do After Effects, vou criar um projeto novo, certo? Tem aqui Project, do lado esquerdo, vou dar dois cliques nessa área aqui. Serve para eu importar os arquivos. Cliquei duas vezes, vou achar onde tem o arquivo PSD, que eu espero que você tenha feito o download, senão não vai funcionar isso aqui. Então eu tenho o personagem, ponto PSD. Confere aqui embaixo a opção de Import As, né? Isso eu vou importar como. Tem Footage, Composition e Composition Retain Layer Sizes. Eu vou marcar Composition Retain Layer Size. Na dúvida, coloque o nome maior, tá? Composition Retain Layer Size. Enfim, vou dar o Import. Ele dá as opções aqui, ó, de importar como. Confere se está Composition Retain Layer Sizes, Layer Options. Tem Editable Layer Sizes, né? Pode deixar esse cara aqui mesmo. Vou dar OK. Do lado esquerdo, tem dois arquivos que vêm para o After Effects. Primeiro, essa pastinha. Para conferir o que tem na pastinha, eu dou um clique na setinha da esquerda. Ele vai abrir dois arquivos aqui que tem PSD. A Layer 2 e Layer 1, que são os carinhas que já estavam dentro do arquivinho que a gente acabou de conferir. E o personagem, tá? Personagem, né? Na verdade é o quê? É uma composição que o After já fez para você com as duas camadas. Para acessar, clica duas vezes nessa composição aqui, Personagem. Beleza, abriu aqui, ó. Pode conferir que na Timeline tem as duas camadas, Layer 1 e Layer 2. E o palco do After Effects veio aqui por padrão preto. Eu odeio isso. Se você não se incomoda, não mude. Se você é que nem eu, beleza. Vamos mudar. Vai no teclado, aperta Ctrl K. Vai abrir aqui uma janelinha. Essa janelinha tem as propriedades da composição. Largura e altura, 500, 500. Confere se tá assim. E o Frame Rate, ou seja, taxa de quadros por segundo, 25. Tô usando aqui, certo? Duração, eu tô usando 20 segundos. Não se esqueça, a sequência de numeração da esquerda para a direita é hora, minutos, segundos e frames. Então, a terceira marcaçãozinha aqui, ó, tem que tá 20. Background Color. Vou clicar aqui nesse quadradinho, onde tem uma corzinha. E vou escolher aqui um cinza. Dou OK. E dou OK de novo, beleza. Pra que isso, meu querido? Você fala, nossa, mas que cara idiota, tudo isso pra mudar uma cor. Não, é porque se eu não mudo a cor, eu posso ficar confuso, porque as cores do meu personagem, né, o contorno dele é preto. Então, se o fundo fosse preto, ficaria uma loucura. Mas, muito bem. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso deformar o meu personagem. Pra isso, eu vou usar o recurso de Puppet. Eu acho que o Puppet tem desde o CS3 mesmo. Mas, tudo bem, vamos conferir as camadas. Layer 1. Quem é Layer 1? Vou tirar os olhinhos aqui do lado esquerdo, ó. Dos dois, tirei. Layer 2, eu vou apertar o olhinho. É o carinha dando joinha. E o Layer 1 é ele aqui, é... Parado aqui, né? Que nem uma besta, mas beleza. Layer 1. Então, é o primeiro quadro. O que eu vou fazer? Eu vou deixar só o olhinho acionado do Layer 1. E o Layer 2 eu vou tirar. Muito bem. Clicando no Layer 1 aqui embaixo, na Timeline. Eu vou vir aqui em cima, na sequência de ferramentas. A última é o Puppet. Pento. Muito bem. Não falho esse nome muito rápido, vai aparecer outra coisa. Muito bem. A primeira opção aqui, ó. Coloquei o Puppet. O que eu preciso fazer? Preciso travar em alguns lugares específicos. Lugares de articulações, onde as coisas dobram e tal. Então, eu vou clicar na ponta da cabeça dele. Vou clicar aqui no queixo. No meio do corpo. No quadril. Nos joelhos. Calcanhares. E ponta dos pés. Muito bem. Conferindo. Ponta da cabeça. Queixo. Meio do corpo. Quadril. Os joelhos. Calcanhares. E ponta dos pés. Muito bem. Muito bem. Para você conferir, né? Se ele criou os keyframes desses carinhas. Clica na Layer 1, na Timeline. E aperta U no seu teclado. U mostra tudo que tem keyframe. Então, se você olhar aqui embaixo, existem 10 puppets. De baixo para cima, Puppet Pin 1, Puppet Pin 2, 3. Vai até o 10. Tá? Estou usando 10. Se você quiser usar mais, usa mais. Se você quiser usar menos, usa menos. O ideal é assim. Mantenha sempre uma média. Nunca ficar colocando mais pontinhos. Porque pode ficar uma loucura. Então, beleza. Vou arrastar aqui a Timeline 10 frames para frente. Confere aqui do lado esquerdo. Tá? Vai ficar 0, 0, 0, 0. O último valor, 10. Né? Muito bem. Estou aqui, ó. No 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou abaixar este personagem. Então, eu vou clicar por essas bolinhas. Onde tem aqui no corpo dele. Eu vou clicar esse aqui no queixo. Vou abaixar um pouquinho. E é da ponta da cabeça. Muito bem. Então, ó que legal. Ele vai abaixar. Né? Muito bem. Para que servem essas bolinhas? Para mexer. Meu carinha. Né? Posso fazer ele rebolar. Uou! Né? Várias coisinhas aqui por essas bolinhas. Mas vamos nos concentrar no foco desta videoaula. Que é você aprender como é que você faz aquela movimentaçãozinha dele dando joinha. Qual o grande segredo? Eu vou usar quatro lugares de movimentação. Então, eu tenho o primeiro, onde é a movimentação normal. Eu vou ter a segunda opção, onde tem ele agachando. A terceira opção, né? Nos 20 frames aqui, ó. Eu vou colocar ele um pouco para cima. Vou arrastando sempre pelas bolinhas. Tá? Ó. Vamos conferir, ó. Subiu. Né? Um pouquinho mais do que a primeira. Sempre controlando de 10 em 10. Então, eu estou nos frames 0, frame 10, frame 20, tá? E vou passar mais 10 aqui. Vou para 1 segundo e 5 frames. Tchan, tchan. Beleza. Aí, o que eu posso fazer nesse carinha aqui? Eu vou pegar todos esses keyframes aqui, os primeiros, ó. Clique e arrasta sobre eles. Para selecionar todos. Ctrl C, Ctrl V. Nesse tempo aqui, ó. Aperta 0 no seu teclado. Confere se ele fez essa movimentação. Fez. Olha que legal. Ele abaixa, né? Vou forçar um pouco mais aqui, ó. No tempo 10. Vou abaixar um pouquinho o puppet que tem aqui. No quadril dele. Só dando uma agachadinha a mais aqui, ó. Então, beleza. Agachou. Subiu. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, só que na Layer 2. Então, eu vou tirar o olhinho da Layer 1 e colocar a Layer 2, onde tem ele aqui com o joinha. No frame 0, vou lá colocar uns puppets agora. Em outros pontos dele. Ponto da cabeça, queixo. Eu vou colocar aqui no ombro aqui também. O ombro onde ele está dando joia. Cotovelo, na mão, na ponta do dedão, meio do corpo, quadril, joelhos, calcanhares e pontas dos pés. Muito bem. Se você olhar, vai ter mais puppets do que o Layer 1. Tem importância? Não! Não tem importância nenhuma. Beleza. Vamos lá. O que eu vou fazer? Apertar U. Estou usando 14 puppets para fazer esse carinha. Muito bem. Estou no tempo zero. Vou arrastar aqui até o tempo 10 frames aqui na timeline. Muito bem. Confere o tempo pelo lado esquerdo aqui, ó. O último valor, 10. O que eu vou fazer? Vou agachar ele, pegando pelas bolinhas aqui. Ficou estranho isso, né? Mas tudo bem. Clica nas bolinhas amarelinhas aí, do personagem. Vamos descer ele um pouquinho. Muito bem. Deixa eu ver se ficou mais ou menos. Eu vou descer ele. E vou posicionar esse braço aqui, ó. Não tem problema que ficou meio tortão. O braço mais para baixo, tá? Como se estivesse vindo de trás do corpo dele. Então, beleza. Tempo 10. Tempo 20 agora. Vou arrastar. Vou jogar ele mais para cima. Como se ele tivesse esticado um pouco, né? Tivesse esticado um pouco para dar o joia. Muito bem, ó. Tá. Eu fiz isso aqui. Movimentei. Vamos ver como está ficando. Volta para o tempo zero. Aperta zero no seu teclado numérico aí, ó. Beleza. Então, ele foi vir lá de baixo. Esticou. O que eu vou fazer? Vou vir na timeline de novo, ó. No tempo um segundo e um frame. Vou copiar todos os primeiros frames. Ctrl C e Ctrl V. Sua timeline vai ficar assim, ó. Tempo zero. Tempo 10. Tempo 20. E tempo 1 e 5. Olha o que ele faz. Ele agacha e levanta a mãozinha lá. Certo? Muito bem. Confere se você copiou todos os keyframes. Acabei de fazer uma besteira. Não copiei os últimos três aqui embaixo. Ctrl C e Ctrl V. Muito bem. Legal, ó. Jóia! Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora vem a grande gambiarra. Vou fazer o seguinte. Eu vou acionar os dois olhinhos das camadas. Então, eu estou com a camada 1 visível e a camada 2. Vou apertar U. Ele vai mostrar aqui o tempo de todas as duas, né? O tempo das duas camadinhas. Então, eu vou arrastar a timeline. Depois do tempo 10, eu vou vir até o tempo 12, mais ou menos, tá? E o tempo 12, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na camada 1 aqui, ó. Layer 1. Certo? E eu vou vir no final da minha camada aqui, ó. Vou lá no finalzinho da layer. Vai ficar essa setinha para a direita e para a esquerda. Vou arrastar, segurando o shift para ela travar nesse pontinho. Certo? Muito bem. E na camada 2, né? Na layer 2 aqui em cima, ó. Vou deixar posicionado nos 12 frames. Clico na camada de cima. Vou clicar na esquerda agora, ó. Da layer 2. Clico e arrasto até aqui. Mais um para frente aqui, ó. Então, o que acontece? Confere na timeline, ó. Do tempo 0 até o tempo 12, vai aparecer a layer 1. De repente, surge a layer 2. Essa é a grande sacada. Volta para o tempo 0 e aperta 0 no seu teclado numérico. Muito bem. Se ficar estranho, você pode fazer modificações que tiverem lá, de acordo com os puppets. Legal. Só que está faltando o quê? Está faltando a suavização de movimento desse carinha, né? Está muito secão. Tem que mexer um pouco na velocidade dele. O que você vai fazer? Clica aqui, ó. No seu project. Na composição personagem. Clica e arrasta até aqui embaixo, ó. Ele vai criar uma nova composição. Tá? Personagem 2. Vou clicar aqui no project em cima do personagem 2. Aperto o Enter. E vou mudar aqui. Vou colocar timing. Que é a opção de tempo. Não, tá bom. Não vou ser tão fresco. Vai. Colocar tempo. Beleza. Quando eu faço isso, ó. Automaticamente na timeline, Eu vou começar a mexer na composição tempo. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso mexer no tempo interno dessa animação. Para isso, eu vou apertar Ctrl Alt. T de Tattoo. Vai habilitar essa opção Time Remap. O que eu vou fazer? Vou vir nos tempos. Aqui vou arrastar na timeline. Nos mesmos tempos internos, né? Lembra? Zero. Dez. Vou deixar no dez. E vou apertar esse carinha aqui, ó. No tempo vinte. Arrasto na timeline. E aperto de novo esse carinha. E no tempo 1.5. Vou de novo. E aperto esse carinha. Então, o que eu fiz? Eu acabei de criar três keyframes. Ou quatro keyframes. Nos tempos exatos. Internos. Que eu tinha lá. Só conferindo. Vou vir aqui, ó. Em personagem. Quais os tempos que eu tinha? Vou apertar U. Eu tinha o tempo zero, tempo dez, vinte e um e cinco. Na composição tempo, mesma coisa. Tempo zero, dez, vinte e um e cinco. Vou clicar aqui, ó. Onde tem Time Remap escrito na timeline. E vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Graph Editor. Para editar o gráfico desse cara. Certo? Antes disso, desculpa. Clica aqui, ó. Seleciona todos os seus keyframes. Clica e arrasta. E aperta F9, né? Para transformar eles em Easy Easy. Ou seja, ele vai deixar a movimentação um pouco mais suave. Muito bem. Quatorze minutos. Vamos ver se eu acabo esse tranqueiro antes dos quinze. Beleza. O que eu faço? Clico em Time Remap. E agora clico aqui, ó. No Graph Editor. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar nesse primeiro quadradinho aqui embaixo, ó. Tá? É o meu primeiro keyframe. Muito bem. E vou arrastar essa bolinha amarela um pouco para a direita. Vou vir aqui, ó. Nesse segundo quadradinho. Clica nele. Ele vai ficar amarelinho. Vou mudar aqui, ó. Vou puxar essa bolinha amarelinha até encostar nele. Do lado esquerdo. Do lado direito também. Muito bem. Legal. No terceiro quadradinho aqui, mais para cima. Vou arrastar aqui, ó. Essa bolinha um pouco mais para a esquerda. Da direita mais para a direita. E o último quadradinho. Vou clicar aqui, ó. E vou arrastar o da esquerda um pouco mais para a esquerda. Arrasta a timeline até o tempo zero. E aperta zero no seu teclado numérico. Vai conferir a animação. Então, muito bem. Você conseguiu terminar toda a animação. Eu espero, né? De acordo com o que eu fiz aí. Qual que é a ideia? É você enganar com a velocidade de movimento entre esses dois frames aí, né? Do desenho que a gente tem. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Muito bem. Vou deixar aqui, ó. Em looping. Olha que legal. Então, eu consigo trabalhar e movimentar esse personagem. Só lembrando, caso você não tenha entendido. Do lado de dentro aqui, ó. Da composição personagem, eu fiz a troca de camadas, tá? Da layer 1 para layer 2. Na composição do lado de fora, eu controlei o tempo desses caras. Aí você fala, mas pra quê, meu filho? Não podia ter controlado o tempo pela própria composição de personagem? Podia, meu caro. É claro que podia. Só que o negócio é o seguinte. Como eu estou trabalhando com duas camadas aqui, ó. É mais fácil mexer no tempo aqui dentro do que mexer no tempo nessa outra opção que tem ali. Acaba ficando um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, né? De você trabalhar. Imagina que você está trabalhando com um personagem e você tem, sei lá, 10 camadas. Imagina que você vai ter que alterar os keyframes das 10 camadas. É um saco entre nós, né? Então, você pode vir do lado de fora, né? Criar uma outra composição e nela alterar a velocidade aí. Então, se você não gostou de algum detalhe, alguma posição do Puppet e tal, meu, fica à vontade. É só você ir lá e alterar a movimentação que ele tem. Caso você queira mudar a velocidade, também funciona. É só clicar no Time Remap, no botãozinho ali, e mudar a velocidade, né? Deste personagem incrível. Então, é esse o nosso tutorial. Sinceramente, espero que você tenha gostado muito de ter aprendido como é que você faz uma animação meio que gambiarra, né? O pessoal usa muito isso hoje em dia, porque assim, devido à velocidade com que você tem que entregar os trabalhos, o pessoal usa isso para quê? Para poder entregar logo para o cliente o trabalho, né? Então, o que acontece? Você economiza um tempo de ter que ficar fazendo vários desenhos, seja você que tenha desenhado alguma pessoa para você. E com isso, né? Você consegue otimizar o seu trabalho, né? Tanto nessa opção de você mexer na velocidade do lado de fora, quanto você trabalhar com essas mesclas de camadas, certo? Bom, espero sinceramente que você tenha gostado. Agora falando sério, chega de zoeira. Tem um mosquito passando aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido como é que funciona, qual é a ideia disso tudo. Se você não entendeu, deixa um comentário. Fala que você não entendeu. Se você acha que faltou alguma coisa, alguma coisa que... Sei lá, ó, eu não gostei disso aqui, cara. Isso aqui ficou zoado, não gostei desse tutorial. Esse tutorial é um lixo. Deixa um comentário, fala o que você achou, o que você espera, o que você acha que deveria mudar, né? Se você gostou, meu, comenta também, diz o que você gostou e tal. Se inscreve, tá? Divulga esse vídeo para as pessoas para poder conhecer esse método incrível de animação de personagem meio gambiar, né? E a gente se vê num próximo tutorial aí. Até mais. E aí 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 Obrigado.